Opa, isso! Mas, pelas costas, na pura traição, o ex-campeão das duplas, Damian Priest! Mais do que isso, o senhor Money in the Bank, Damian Priest. E pode usar agora, hein? Pode usar agora o contrato, é isso que ele tá chamando. Tá chamando a turma do Judgement Day, pois Damian Priest... Chega, ai, opa! Dominic vem com a pasta do contrato! Eu vou usar o contrato! Cabeçada no Dominic! Drew Mcentherm não deixou! Que que é isso? E sem a pasta, Roberto, não tem como Damian Priest ser campeão! Não, o contrato tá dentro dela. Agora reage o Seth Rollins! O Seth Rollins! Crutlant! Era a oportunidade perfeita para o Damian Priest com o Seth Rollins detonado, mas o McIntyre não deixou! Perdeu a chance, pelo menos por enquanto, o Damian Priest. É isso mesmo! Você tá pronto! Você tá pronto! Você tá pronto! Vamos lá com tudo! É isso mesmo! É isso mesmo! Boa noite! Kofi Kamsunharvar e um combate com regras vikings É, pronto para barbarizar Aivar